Vamos ver no fim de contas Em todas as montas As montas para mim No melhor dos teus sentidos Esses gestos atrevidos Eu quis ter-te para mim E afinal o que me contas Com a senhora que embarazes Sou melhor que nada E afinal ficam só sombras O jeito do teu abraço É bem melhor que nada Se eu quiser deixar-te assim Amar-te até ao fim Quero-te assim e espero Se eu quiser deixar-te E se quer a devagar Sinónimo de querer chegar O eufemismo que dizias ser assim Não se desce em refletir Provavelmente desistir Se apagar, denunciar, fugir de mim E afinal o que me contas Com a senhora que embarazes Sou melhor que nada E afinal E afinal ficam só sombras Sompar Sompar Quebrar Queimar Olhar as sombras Querer, ceder, perder, nas tuas sombras Soltar, queimar, quebrar, olhar as sombras Querer, ceder, perder, nas tuas sombras Querer, ceder, perder, nas tuas sombras Oh